O mais doce, o mais inocente de todos, aquele que não fala nada errado, é um doce ele, mas ele é muito querido. Não adivinhou quem é? O mais lindo Rodrigo Canda, vem cá. Não tiveram aula com ele, então vocês vão amá-lo. Vamos amá-los, vamos amá-los, amá-lo. Eu posso falar palavrão hoje ou de novo? Pode, na véspera, pode, olha lá, Canda, fala palavrão pra mim, olha lá, tá vendo? Pode, tá lá. Olha lá. Pô, essa daí, fala palavrão, porra, tem um final ali. Fala pra eles que isso faz parte de uma técnica especial, didática, desenvolvida em Israel, né? Pra poder... Faz parte disso aí, né? Vamos lá, então. Aproveitem. Ok, pessoal, tudo bem, senhores? A nova classe média alta de Curitiba tá boa, né? Porque quem for classe média baixa ou pobre, daqui ano que vem essa hora tá rico, não é mesmo? Sim. Sim ou não? Sim. Bom, eu tô aqui hoje, era pra eu estar almoçando num asilo que tem aqui em Curitiba, conhece um asilo chamado Graciosa Country Club? Era pra eu estar lá hoje com o pessoal que joga golfe, mas infelizmente estou aqui, infelizmente não, felizmente, né? Mas depois pretendo ir pra lá, comer uma comida excelente. Bom, vocês querem que eu comece falando que vai cair de cara ou de diquinhas apenas? Então já pode anotar aí, tive contato num casamento lá em Jacarezinho. E me contaram que vai cair pra vocês artigo 12, inciso 1, da lei 8.429, barra 92. Quem não foi aluno meu? Meu Deus, o que é isso, canda? Né? Isso é a lei de improbidade, gente. Então tá na prova de vocês, ok? Artigo 12, inciso 1, da lei de improbidade administrativa, que trata-se de enriquecimento ilícito, as sanções em relação a enriquecimento ilícito. Perfeito? Bom, pessoal, vamos começar aqui então a fazer uma revisão. A prova de vocês tá tranquilo, são 10 por vaga, não é? Porque são 108 mil inscritos. A primeira foi 117 mil, depois teve uma correção pra 108 mil, enfim. Vamos supor que sejam 6 mil por vaga, ok? É melhor, 108 mil, 5% desses 108 mil estão preparados. Dá por volta aí de 6 mil pessoas. 6 mil por 1.500 vagas dá menos de 10 por vaga. Tá todo mundo aqui dentro. Por quê? 5% das pessoas estão preparadas. Aí tem muito franco atirador, tem cara que vive na balada, tem cara que o pai vai lá e faz a matrícula, né? Tem cara que acha que concurso público é mega cena, vai lá e só põe xizinho, certo e errado. Não é. Então aqui a maioria tá dentro. Vai ter um outro aqui que vai tá fora por problemas psicológicos. Usos de entorpecentes, né? Mas a maioria aqui tá dentro. Bom, pessoal, peço para os senhores também entrarem aí no meu Facebook hoje, porque terá uma surpresa para vocês, sempre tem surpresa em véspera. E aí, eu consigo mexer slide aqui ou tá congelado? Consigo? Consigo. Então, olha só, vamos dar uma dica para vocês. Cai na CSPNB porque eu fiquei sabendo agora, num casamento, que eu fui em Jacarezinho. Lá estava um examinador da CSPNB. Você que tá me vendo no Facebook, se cair isso aqui, não vai pedir cancelamento da prova porque não vazou a prova lá da caixa, beleza? Então veja, na hipótese do artigo 9º da lei 8.429 barra 92, artigo 9º é igual a enriquecimento ilícito, artigo 10, dano ou prejuízo ao erário e artigo 11 igual a atentados contra os princípios administrativos, beleza? Então cai para vocês o artigo 9º da lei de improbidade. Na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Griffin, vocês não tem aí, né? Mas escrevam no caderno. Escrevam aí, é. Escrevam aí. Artigo 9º igual, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Doutores, existe cassação de direitos políticos no Brasil? Tem internet na cabine? Tem internet aí? Tem? Rapidinho, globo.com. Só tenho meia hora aqui hoje, né? Sacanagem. Então coloca aí rápido, globo.com, pelo amor de Deus. Não tenho tempo. Enquanto eles colocam globo.com, de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil. E por último, beleza. Globo.com, rápido. Eu perguntei, existe cassação de direitos políticos no Brasil? Não. Então na globo.com está escrito assim, coloca lá. Em pesquisar, aqui coloca Delubio Soares, 164.000. E é procurar, vamos lá. Rapidinho, senão não dá tempo. É Delubio Soares e depois 164.000. Só isso. E buscar. Agora aperta, buscar. Aê. É, tira esse 164.000. Isso. O zero substitui por M-I-L. Mil. Isso. Buscar. Não deu? Então tira o... Aí deu. Agora dá o zoom que eu não consigo enxergar nada. Peraí, peraí, peraí. Já corrigiram, não está mais aqui. Aonde está? Aqui, ó. Clica aí, clica aí. Clica aqui, 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 aqui. Debaixo, debaixo, debaixo. Debaixo. Aê. Pode clicar aí. Rapidinho. Por favor, senão não dá tempo. Olha lá. Olha globo.com. Delubio Soares recebe multa de 164.000 e tem direitos políticos cassados. Pergunta da CESPNB, certo ou errado? Errado. Porque o artigo 15 da Constituição Federal diz que só pode ter perda ou suspensão. Tranquilo isso? Volta para o slide, então. Então a pena para enriquecimento lícito é de 8 a 10, correto? Falou de 8 a 10, mas e se eu for sócio majoritário em companhia ou empresa? Sócio majoritário fica proibido de contratar com a administração pelo prazo de 10 anos. Perfeito? Então veja, a improbidade, o pior tipo de improbidade, a mais pesada improbidade é por enriquecimento lícito. Perfeito isso? Se eu estiver passando numa blitz em Curitiba, na frente do TAG, o policial me para e fala assim, ó. A sua CNH está vencida, mas se o senhor me der 100 reais, eu libero. O policial não colocou 100 reais no bolso? Sim ou não? Enriquecimento lícito. Se eu estou passando, o policial... Canda, tudo bem? Uau, tudo bem, e você? Tudo bem? Quer um... Baseado também? Beleza, passa. Atentado ou dano ou prejuízo ao horário. Tá claro isso? O mais grave é enriquecimento lícito, artigo 9, só que a sanção dele está no artigo 12. Beleza. Depois, doutores, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Não está indo, né? Então, cabine, por favor, dá para mim um forrar de como diria a minha empregada, dona Bia. Aê, vamos para o próximo. É, por favor. Isso. Licitação. Artigo 22. Modalidades e licitação. Concorrência. Grande vulto. Tomara de preços. Médio vulto. Convite. Pequeno vulto. Concurso Trabalhos Técnicos, Científicos ou Artísticos. Volta para mim. O que é isso mesmo? Cristo Redentor. Quem venceu o projeto do Cristo Redentor? Letra A, um francês ou letra abril, um brasileiro? Letra A ou B? Brasileiro. Certo? Então, o projeto do Cristo Redentor foi mediante o que? Concurso. Esse símbolo que parece o nosso amigo Chico Xavier pensando, né? Da Copa do Mundo? Sim. Se ou não? Também foi um concurso. Só que não foi um concurso mediante licitação. Porque a CBF é uma entidade privada. Depois, eu chego em casa hoje, o seu Ivo me chama e fala. Se viu quem chegou? Quem? Leila, a famosa leilão do quarto. Leilão. Ganha. Quem der o maior lance ou o menor lance? Maior lance. Doutores, o maior lance é o leilão. Qual a outra palavra-chave utilizada pelos examinadores da SESP? Bens inservíveis. Maconha é bem servível para administração? Sim. Pode leiloar? Não. Só pode leiloar os bens inservíveis legais. Pegadinha de prova. O pregão é modalidade expressa na Lei 8666? Não. Ela é modalidade expressa na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. Nessa data, Brasil foi pentacampeão do mundo em 2002. Nessa data, Chico Xavier morreu. Mas curitibano não pode errar isso. O que aconteceu em 17 de julho de 1976? Meu pai casou com a minha mãe, né? Mas aqui em Curitiba, nevou. Não é lindo isso? Então, nevou em Curitiba é pregão. Doutores, falar em pregão é falar em maior lance ou menor lance? Menor lance. E examinador da SESPNB só sabe elaborar questões em relação ao pregão para falar de contratos de publicidade. Ok? Então, falar em pregão é falar também em contratos de publicidade. Legal. Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, está travado. Acho que o computador precisam trocar, né? Senhor, por favor, cabine, pode colocar o outro slide. Licitação, dispensa. A dispensa encontra-se no meu artigo e número preferido. Número 24, ou melhor, artigo 24. A dispensa é viável e rol taxativo. Ou seja, a licitação, ela é viável, mas eu posso dispensar. Rol taxativo é o rol objetivo. Só posso dispensar conforme descrito nos incisos da lei. A inexigibilidade. É inviável a licitação e o seu rol é exemplificativo. 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 Eu pego aquele rol que consta na lei e posso associar outros tipos de rol. Depois, autarquias. Altar é auto. Quias é poder em latim. Alto poder. As autarquias não têm características de fiscalização e regulamentação. Isso ou não? Então, elas são pessoas jurídicas, direito público ou privado? Público. Criadas ou autorizadas por lei? Criadas. Porque ela é criada para exercer controle finalístico. Qual é o prazo que a autarquia tem para recorrer? O dobro. Qual é o prazo que a autarquia tem para contestar? O quadro. Legal. Canda. Mas qual seria a diferença entre pessoa jurídica, direito público ou privado? Por que a Caixa Econômica Federal e a Infraero, por exemplo, são empresas públicas? 100% público, capital, não exige forma. A empresa pública pode ser uma SA? Pode. É a maior pegadinha na CSPS, hein? Por que a Caixa Econômica e a Infraero da Vida, empresa pública, capital 100% público e pessoa jurídica, direito privado? Porque a pessoa jurídica de direito privado é aquela que compete em mercado, com base de igualdade em relação aos concorrentes. Autarquia compete em mercado? Não. Eu consigo abrir uma conta, um Visa Electron no Bacen? Não. Eu consigo ter uma conta Mastercard no Bacen? Não. Porque o Bacen apenas fiscaliza e regulamenta. Depois, doutores, empresas públicas, pessoa jurídica de direito privado. Ela pode ser SA, só que essa sociedade anônima será composta apenas por dinheiro público. Depois, doutores, capital 100% público e como as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei. Ok. Vamos em frente. Poderes administrativos. Os livros que os senhores compram são todos ruins. As apostilas que os senhores compram são todas ruins. Para entender, poderes administrativos começam por quem? Poder normativo ou regulamentar. Falar em poder normativo ou regulamentar tem palavra-chave? Qual é a palavra-chave, gente? Executivo ou chefe do executivo. Porque é o presidente da república, em âmbito federal, que é o responsável por criar as regras. Certo ou errado? A presidente Dilma quer que todos os senhores façam plantão, ou melhor, quer que 50% do efetivo da PF faça plantão durante o Réveillon. Batem na porta. Toque, 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 toque. Só peço que não riam da minha calça do restart, por favor. Abra a porta, pego aqui o decreto. Leio o decreto. Sou o chefe de vocês, não sou? Li o decreto e vou instruir vocês. Esse lado todo terá que fazer plantão. Poder hierárquico. Então, poder regulamentar, palavra-chave. Chefe executivo. Ok? Poder é regulamentar ou normativo igual chefe executivo. Poder hierárquico. Escalonamento, avocação e delegação. Eu escalo esse lado para ficar de plantão. Ok? Eu chamo para si a responsabilidade do policial incompetente. E eu delego poderes para o policial que possa cobrir a minha ausência. Legal. Depois, doutores. Já falamos, hierárquico também. Disciplinar. Se vocês desse lado não vierem ficar de plantão no Réveillon, os senhores serão punidos? Sim ou não? Então, aqui o poder disciplinar é igual punição interna. Ok? Haverá a punição interna. Ok. Vamos para o próximo. Poder de polícia. Falar em poder de polícia, falar em três atributos e também no abuso de poder. O primeiro atributo, auto-executoriedade. Doutores, saindo aqui da doutora Pedrosa, tem vários tiozinhos que fazem pastel. Pastéis, não tem? Se eu for agora com o meu pastel no chinês Hun Xin Ling, eu quero um pastel de palmito. Então, ele coloca o pastel e faz blu. Mas eu lembro que esse mesmo som nos dez pastéis é blu. Porque os dez pastéis fazem blu. E o chinês faz blu. Porque o olho do chinês é de 1993. Doutores, não foi a prefeitura que concedeu a mulher do Álvaro, chamado Alvará, para o funcionamento da pastaria do chinês? Sim ou não? Foi ou não? Então, a mesma prefeitura pode caçar e salvará sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Então, falar em auto-executoriedade é quando a administração vai agir sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. E a discricionariedade, palavra-chave, oportunidade e conveniência e margem de liberdade. Está claro? É o servidor, pessoa física, que tem a margem de liberdade dentro da lei e critérios de oportunidade e conveniência para agir. Então, sempre cair poder discricionário, ato discricionário, o examinador é obrigado a pôr a palavra-chave, margem de liberdade ou oportunidade e conveniência. Está claro isso? Ato vinculado e poder vinculado, o examinador sempre será obrigado a colocar o quê? Descrito em lei. Conforme as regras, conforme a lei. Perfeito isso, gente? Ok. Depois, doutores, abuso de poder. O abuso de poder se divide em três, não é? O primeiro é caracterizado pelo estelionato, também chamado de desvio, não é? Finalidade. O desvio de finalidade fica mais fácil você matar a questão pensando que envolve valor econômico. Ok? Falar em desvio de finalidade é falar em valor econômico. Agora! Vai morrer antes e ir para a prova? Agora, falar em excesso de poder é falar em truculência. Então, o excesso de poder é igual o quê, doutores? Será que quando for parado numa blitz da PRF, o policial fala assim, Senhor, pode voltar, Senhor, por gentileza, o senhor me apresenta a CNH? Ele fala, aí eu, filho da puta. Caralho, puta que eu pariu. Dá porra agora do CNH, tá ligado? Minha mulher, que é meio estranha, fala assim, CNH o quê, moço? Moço não, autoridade, porra. Calma, moço, calma o caralho! Isso é truculência ou desvio de finalidade? Agora, em São Paulo existe um hotel chamado Bahamas. Esse hotel funcionava a um bordel. Eu pergunto para todos vocês, menininhos, no Brasil existe algum bordel? Algum prostíbulo? Algum puteri? Lá no interior é chamado como zona? Alguém vai ser maluco de dar um alvará para a zona? Não. Mas eu consigo abrir, então, um Bahamas hotel. Só que aí, lá, começa a viver a prostituição. Não começa a acontecer o desvio de finalidade? Tá claro isso, doutores? Se der tempo, no final da aula, eu dou 70% do direito administrativo, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, falar é desvio de finalidade, excesso de poder. Hoje, como consultor da SESP, eu falo para vocês. O preferido da SESP hoje é a omissão da administração. Segundo o princípio da legalidade, a administração não é obrigada a agir conforme descrito em lei? Se ou não? Se ela deixar de agir, é abuso de poder por omissão? Exemplo. Doutor Pedrosa, aqui em Curitiba. Chove agora, os carros todos começam a boiar. O seguro paga? Não. Porque o seguro vai invocar o quê? O princípio do quê? Da força maior. Agora, estou indo para o bairro de Santana, em São Paulo, passo pelo túnel do Jobinho. Todo mundo sabe que aquele túnel sempre enche quando chove. Choveu, encheu. O seguro paga e vai entrar com uma ação contra quem? Contra o município. Porque a enchente ali, todo mundo sabe o que acontece, não é? Então está na hora de arrumar a cana enchente? Resposta sim. Então é uma omissão da administração. Ok. Próximo, doutores. Vamos em frente. Vamos em frente, pelo amor de Deus. Travou. Poder discricionário é margem de liberdade outorgada por lei, mais oportunidade e conveniência. Ok, ok, ok. Vamos em frente. Auto-executoriedade é quando a administração pode agir sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário. Frase-chave dos examinadores da SESP. Coercibilidade. Uso de força física. É o terceiro atributo do poder de polícia. Lembrando sempre que o poder de polícia, a melhor definição do poder de polícia, pode voltar, está no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Coercibilidade significa uso de força física. Ok? Põe o quadro para mim rapidinho que eu preciso escrever. Rápido. O quadro em branco. Isso não vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quadro em branco, por favor, cabine. O senhor de óculos pode dar uma cotovelada na cabine aí para ver se eles acordam. Na vila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pôr aqui um exemplo que eu sempre coloco para os meus alunos que nunca aprenderam o Direito Administrativo. Aqui eles já aprenderam e não conseguem entender. Aqui eu tenho uma aeronave da TAM, que ao contrário, significa mate. Aqui eu tenho a pista do aeroporto de Congonhas. Na cabeceira eu tenho o hotel Bahamas. Esse exemplo todo é Direito Administrativo. Todo esse exemplo trata-se de Direito Administrativo. A TAM, ela pode voar sem concessão? Sim ou não? Não. Então a TAM é concessão. Concessão é mediante licitação? Sim. Quem vai fiscalizar a TAM? A ANAC ou o Infraero? A prova é amanhã. Quem? A ANAC fiscaliza a TAM. A ANAC é uma autarquia em regime especial? Sim. Criada por lei ou autorizada por lei? Criada por lei. O aeroporto de Congonhas, que é de ministra? É Infraero, não é? Infraero, autarquia ou empresa pública? Empresa pública. Criada ou autorizada por lei? Autorizada por lei. O Bahamas é um hotel, não é? Quem concede o alvará para o Bahamas? A prefeitura? Ou a puta que pariu? Então, aqui eu tenho a prefeitura. Beleza? Se o senhor não, eu estou indo com o primo do Gui da Bianca. Como o senhor chama mesmo? Edu, Edu. Falo muito bem do senhor lá, as pessoas gostam do senhor. O Edu me liga e fala, Canda, estou indo para São Paulo dar uma palestra para a PF. Eu falo, vou te pegar no aeroporto. Pego ele no aeroporto, dá a palestra, sai para jantar e levo ele de volta para o aeroporto. Passando pelo aeroporto, está tendo uma rave no Bahamas. Eu falo, Edu, espera um pouquinho, sou fiscal da prefeitura. Desço no Bahamas, falo, atenção, para, toda a música, por favor, por favor. Quando eu olho para o Edu, o Edu já está lá. Edu, para. Doutores, eu sou fiscal da prefeitura e eu vou dar duas horas para que todos vocês saiam daqui. Se os senhores não saírem daqui, eu vou chamar a polícia. Levo o Edu em Congonhas, depois eu volto. Dar duas horas para que todos saiam daqui. Auto-executoriedade, discricionalidade ou coercibilidade? Discricionalidade. Por quê? Eu tenho margem de liberdade para dar duas horas? Eu não agi mediante critérios de oportunidade e conveniência? Se ou não? Agi. Certo? Levo o Edu, quando eu volto, povo dançando. Já chegou, inclusive, o Eike Batista e a Luma de Oliveira. Está todo mundo dançando. Pego então, vocês não saíram? Vou chamar a força policial. 1-9-0. Oi? Aqui quem fala é o fiscal da prefeitura e eu preciso de uma medida de coercibilidade. Pode mandar a PM? Só que na escuta está um delegado, está um civil. Os civis... Tem muito policial civil em São Paulo que é meio corrupto, não tem? Chega esse policial lá e fala assim, para o dono da festa. É o seguinte, o cara aí, o fiscal é nerd. CDF, tá ligado? Então, mano, o senhor dá uma grana para nós, está ligado? E eu seguro o fiscal. O tiozinho careca do Bahamas vai lá e dá 200 reais por investigador da polícia civil. Desvio de finalidade, excesso de poder ou omissão? Desvio de finalidade. Por quê? Porque existiu valor econômico. Tranquilo? Ok. Eu descubro aquilo e já mando prender esse investigador da polícia civil, esse corrupto, que suja a imagem da instituição paulista. Beleza? Chama o policial, o policial é o senhor Amaury. Pois não, fiscal, o que eu faço? O senhor, por favor, retira todo mundo. Então, peraí. Sai daqui, filho da puta. Sai daqui. Está dando porrada em todo mundo. Desvio de finalidade, excesso de poder ou... Omissão. Excesso de poder. Tranquilo isso? Aí ele vai lá e tira todo mundo. Mas, peraí. Por que o Bahamas teve alvará caçado? Porque o dono do Bahamas desviou a finalidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando você assiste novela, não tem aquelas pessoas que vão em motéis? Curtiu, por exemplo, tem vários motéis bons, não tem? Alguém pode falar... Eu só lembro daquele... Apareça! Como chama aquele motel? Não tem? É? Como chama? Rick Motel, né? Rick Motel. Apareça! Quando eu vou no Rick Motel... Eu não vou porque eu sou casado. Bem casado e fiel. Mas um amante, por exemplo, vai lá no Rick Motel, passa o cartão de crédito, visa platinum dele. Vai sair na fatura Rick Motel, apareça limitada? Não. Vai aparecer lanchonete em restaurante do Osvaldo. Ok? Agora, o Bahamas não teve o seu alvará caçado? Sim ou não? Sim. Por motivo de ilegalidade ou oportunidade de conveniência? Por motivo de ilegalidade. Então, agora, eu vou dar para vocês 70% de todo o direito administrativo em 5 minutos, que é o que me falta. O que me resta. Tranquilo? Doutores, o senhor grava a linha 1 e a linha 2. A administração pública tem personalidade jurídica? Então, aqui eu tenho o quê? A administração, linha 1, PJ. Os senhores são pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Então, o senhor, pessoa física. Doutores, é correto afirmar que a administração só pode agir conforme as regras descritas em lei? Então, aqui eu tenho legalidade. E o servidor pode agir mediante critérios de oportunidade e conveniência? Doutores, se é legal, é vinculado ou discricionário? Vinculado. E se é oportuno e conveniente, é? Discricionário. Doutores, tem mais? Tem. Tem até 33 itens. Mas eu só coloco aqui 7 a 8. Porque não dá tempo. Então, veja. Ato vinculado e poder vinculado. Tudo linha 1. Ato discricionário e poder discricionário. Linha 2. Ocorre, doutora, que se o examinador misturar alguma coisa entre linha 1 e linha 2, a questão está errada. Então, basta você decorar linha 1 e linha 2. Decorou essas duas linhas, qualquer mistura estará errada. Não é flex o negócio. Está claro? Doutores, mas aqui, se eu tenho um ato ilegal, volta para mim correndo, eu anulo ou eu revogo? Então, é correto afirmar que eu anulo por motivo de legalidade ou motivo de oportunidade e conveniência? Legalidade. Porque olha a lei aqui. Não está a lei aqui? Então, aqui eu tenho a anulação. Tranquilo, gente? Agora, eu revogo por motivo de legalidade ou revogo por motivo de oportunidade e conveniência? Então, aqui eu tenho revogação. Certo? Volta para mim. Existem expressões em latim? Efeito extunque? Se for T de testunque de testa, tesão. O T bateu aqui e a cabeça foi para trás. Certo ou errado? Se a cabeça foi para trás, eu retroagir? Matrix. Então, extunque de testa está aqui. Depois, bateu na nuca, extunque. Então, aqui eu tenho efeito extunque. Doutores, como vocês sabem que a prova é amanhã? Volta. Hã? Não entendi. Está no edital. O edital é escrito ou é cuspido? Escrito. Se é escrito, é lei ou oportuno e conveniente? Então, aqui eu tenho um exemplo, o edital do concurso. Agora, se esse lado morrer aqui, o lado direito. Esse lado do direito morreu, eu tenho o quê? Vacância, não tenho? Sim ou não? Então, no caso de vacância, abre-se um novo concurso? Eu queria que todo mundo, abre a câmera de novo, por favor. Abre a câmera de novo. Eu queria que, por favor, uma salva de palmas para uma visita especial que nós temos aqui hoje, que é o Dan White do UFC. Por favor. Levante, por favor. Você pode levantar. Levante. Pode levantar. É? Ok? Eu não terminei ainda. Pera aí. Dan White! Dan White! Eu pergunto ao senhor. Volto ao senhor, ele não foi convidado. Dan White! Dan White! É com o senhor agora. Escolha uma data para o concurso público. 10 de maio. Não dá porque 10 dias depois do 1º de maio eu ainda estou bêbado comemorando o dia do trabalho. Outra data. 21 de abril não dá porque é feriado. Outra data. 28 de novembro. Está bom para todo mundo essa data? Então nós escolhemos o concurso mediante vinculado ou critério de oportunidade de conveniência? Então aqui eu coloco o quê? O concurso público. Pera aí. Eu preciso de 3 minutos. Quem é o próximo? Ana? Posso ter 5 minutos? Então o chefe autoriza? Beleza. Então volta para mim. Rápido. Doutores. O que acontecer com linha 1, linha 2 está fora. Beleza? Então vou dar apenas duas questões aqui para vocês. A primeira foi artigo 12, inciso 1. Tranquilo. E a segunda questão que vai estar expressa da forma que eu vou dar aqui é o artigo 8º da lei 8.112, barra 90. Formas de provimento. Cai para vocês formas de provimento. E antes de encerrar, eu vou colocar as palavras-chave utilizadas pelos examinadores da CESP-NB. Então, cabine, joga o slide para mim rapidinho, por favor. Por favor, por favor, por favor. Está aqui. Doutores. São formas de provimento de cargo público. Primeira coisa. O provimento é a entrada ou reentrada do servidor. Tranquilo? Só existe uma entrada originária, que é a nomeação. Perfeito? Então, a nomeação se dará através do quê? Da posse. Só existe posse dentro da nomeação. Perfeito isso? Se ou não? Então veja. Forma de provimento. Originário, efetivo ou comissionado. Mais posse. Eu estou falando da nomeação. Tranquilo? Se ou não? Depois. Inciso 2. Merecimento ou antiguidade? Estou falando de quem? Promoção. Essa aqui tem grandes chances de cair na prova de vocês. Porque nós estamos em ano eleitoral. E você, delegado de Polícia Federal, agente da PF, etc. Pode se ausentar para ser prefeito de Ourinhos? Pode. O tempo que você ficar como prefeito de Ourinhos, o senhor pode voltar e valeu a todo tempo, conta para todos os efeitos e benefícios, como servidores fosse? Se ou não? Para tudo, exceto promoção por merecimento. Quando você vai para um cargo político, vale tudo, exceto promoção por merecimento. Depois. Físicos, mentais, inspeção médica ou junta médica. Ato. Inspeção médica é genérico. Junta médica, ela é específica ou técnica. Tranquilo? Se ou não? Físicos, mentais ou inspeção médica, significa readapitação. Tem pegadinha? Tem. Promoção. E readaptação são formas de provimento e também formas de vacância. Depois. Aposentado. Retorno de quem? Aposentado é retorno mediante reversão. Doutores, disponibilidade é o aproveitamento. Tem algum órgão que vai ligar para aquele que encontra-se em disponibilidade? Para removê-lo, redistribuí-lo, etc? Sim. O nome do órgão é CPEC, Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal. Tranquilo? Lembrando, a diferença entre disponibilidade e excedente é que quem encontra-se em disponibilidade recebe remuneração proporcional. Quem encontra-se em disponibilidade não é obrigado a bater o ponto. Perfeito? Quem encontra-se como excedente está obrigado a bater o ponto. Quem é o excedente recebe a remuneração integral. A CESP-UNB utiliza a remuneração proporcional, também o sinônimo proventos. Perfeito isso, sim ou não? Ok. Depois, doutores, decisão judicial ou decisão administrativa. Decisão judicial é palavra-chave de rei Michael Jackson, rei Elvis Presley, rei integração. Tranquilo isso, doutores, sim ou não? Falar em volta do servidor por decisão judicial é igual a reintegração. Então, agora veja, passei no Bacen, mas meu sonho é PF. Sou estável no Bacen. Passei na PF. Eu posso me ausentar do Bacen e iniciar estágio probatório na PF? Só que na PF eu não sei dar tiro, não sei algemar. Peraí, deixa eu... Não tenho aptidão para ser policial. Se eu não tiver aptidão para ser policial, eu passo no estágio probatório? Não. Eu perdi o Bacen ou posso voltar para o Bacen? Então, a inabilitação em estágio probatório é a palavra-chave de recondução. Tranquilo isso? Posso dar o último exemplo, chefe? Volta. E para acabar com a aula de hoje, nós temos uma musiquinha. Primeira musiquinha. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, nada terá... Isso é o dia ou a noite? O dia. Então, a noite vai das 22h às 5h da manhã. Perfeito? E a outra musiquinha é... Por favor, o quadro. É possível acumulação de cargos dentro da administração pública federal? Não. Salvo se houver compatibilidade de horários. Mas falar em horário, qual é a carga mínima de trabalho que os senhores podem ter? Seis horas. A máxima diária? Oito. Semanal? Quarenta. Peraí. Mas e o limite diário máximo que eu tenho? Duas horas. E lembrando, hora extra é coisa deceletista. Para os senhores será chamado de serviço extraordinário. Duas horas o máximo. Tranquilo? E doutores, e aí nós temos, para acumular cargos, dois, um, um, dois. Mais uma vez. Dois, um, um, dois. Não entendi. Dois, um, 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 dois. Puta que eu pariu. Mais uma vez. Dois, um, 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 dois. Maravilha. Dois cargos de professor. Um cargo de professor com outro técnico ou científico ou cientista. E por último, dois cargos de profissionais da saúde. Tranquilo isso? Tem uma cadeira sobrando aí? Para eu terminar? Agora volta que eu vou realizar o meu sonho. Para terminar, eu tinha um colega que o sonho dele era ser policial federal. E esse colega da turma toda foi o único que não conseguiu entrar na PF. E ele acabou fazendo direito e hoje ele é procurador do município de São Paulo. Um dia estávamos no churrasco em Ourinhos e um delegado de polícia civil lá de Ourinhos, que era amigo nosso, hoje ele não está mais lá, ele nos ligou e falou, não ligou não, estava no churrasco com a gente, ligaram o delegado e falou, a gente deu uma batida num lugar de bicheiro aqui, obrigado. Pegamos aqui uns bicheiros, então vem para cá, doutor. Aí o delegado falou, puta, vou ter que ir lá. Aí ele chamou esse amigo nosso e disse, quer ir junto? Ele falou, quero, só se você deixar eu pegar e gritar, todo mundo no chão. Aí ele chegou lá e falou assim, atenção, atenção, todo mundo no chão, polícia civil. Mas o meu sonho é esse aqui. Quando os senhores passarem e forem fazer isso, lembrem de mim, por favor, senhor não? Então o senhor vai subir num lugar assim, né? Vai pegar a carteira, carteirada, funcional, e gritar, atenção, todo mundo no chão, polícia federal. Vocês podem fazer isso? É? Então vocês podem fazer junto comigo? Juntos? Sim? Então levante-se, por favor. O fotógrafo está aí? O fotógrafo está aí já? Então vamos levantar todo mundo, não é? E gritar bem devagarzinho, né? Todo mundo grita bem devagarzinho assim, atenção, tá? Quando eu falar três, um, dois, três, beleza? Atenção, todo mundo no chão, polícia federal. Boa prova. Então doutores, antes, eu vou encerrar agora aqui, porque vocês já estão expulsos, não é? Vou encerrar com boa sorte a todos, ok? Eu não costumo ir na frente de prova, faculdade, essas coisas aí, porque eu fico fazendo oração para vocês, beleza? Então foi um prazer estar com vocês, boa sorte. Quando forem policiais federais, sejam probos, ok? Sejam pessoas honestas, porque a PF, se o senhor estiver meio duro, fica tranquilo que o senhor vai lá e faz um... Como chama aquilo? Uma escolta vai ganhar mil dólares de diária se for para a Suécia, por exemplo, ou Suíça, tá? Beijo para vocês, fui. Um abraço para ele! Palmas! Um abraço para ele! Obrigado.